Hoje a sessão ela fugirá um pouquinho do tradicional, porque na realidade o ministro Joaquim Barbosa ele já assume a presidência do tribunal em exercício devido a aposentadoria do ministro Ayres Brito. Então por este fato não haverá o discurso de seu antecessor, o discurso de despedida. Isso aí foge um pouco do tradicional. Aí o ministro Joaquim Barbosa, como ele assume hoje a presidência do STJ, consequentemente ele também assume a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Os dois cargos ele fica sob o comando do ministro Joaquim Barbosa, ficam sob o comando do ministro Joaquim Barbosa até 2014. Joaquim Barbosa foi nomeado para cá, para o Supremo Tribunal Federal em 2003, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos saber um pouco mais do perfil do novo presidente do Supremo Tribunal Federal? O ministro Joaquim Barbosa é mineiro de Paracatu, concluiu o ensino médio em colégio público e se formou em Direito na Universidade de Brasília, onde também fez um curso de mestrado. Foi oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores e trabalhou na Finlândia. Atuou como consultor jurídico do Ministério da Saúde, advogado do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, e prestou consultoria jurídica em nível nacional e internacional. Já como procurador da República, pediu licença do cargo para estudar na França, onde fez mestrado e doutorado. De volta ao Brasil, retornou ao cargo de procurador no Rio de Janeiro e é professor licenciado da Universidade do Estado do Rio. Fala francês, inglês, italiano, alemão e espanhol. Em junho de 2003, Joaquim Barbosa foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Entre 2008 e 2009, foi também ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui no STF, é relator da Ação Penal 470. Aos 58 anos, Joaquim Barbosa é o primeiro negro a assumir a presidência do STF. Durante a gestão dele, devem ser julgados processos polêmicos, como o que discute o uso do amianto na indústria brasileira, o que questiona o poder de investigação do Ministério Público e o que analisa a constitucionalidade da demarcação das terras dos remanescentes de quilombolas. Ele também assume a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Barbosa promete uma gestão simples e transparente e fala como se sente em compor a mais alta corte do país. Um orgulho muito grande fazer parte do tribunal nesse momento tão auspicioso, tão importante.